E aí galera do Me Salva, vamos dar continuidade então e vamos falar sobre a lei de Kirchhoff das malhas ou KVL, Kirchhoff Voltage Law. O que que essa lei diz? Ela diz que a soma das tensões em uma malha é sempre zero. Quando a gente falou da lei de Kirchhoff das correntes lá, a gente se lembrou da conservação de massa e de carga no nó. Dessa vez na malha a gente pode fazer uma analogia com a conservação de energia dentro dessa malha. Vamos dar uma analisada e vamos ver como é que a gente aplica essa lei. Olha aqui, a gente tem esse circuitinho composto por uma fonte de tensão e dois resistores R1 e R2. Em série. O que acontece? Como eles estão em série, a gente sabe que vai ter uma corrente passando neles que é igual, vamos chamar de Ix aqui. Além disso, nota que a polaridade da tensão aqui no R1 é essa aqui indicada e no R2 é essa aqui. Matematicamente o que que diz a lei de Kirchhoff que é a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Olha só, pra gente representar isso na forma de uma equação a gente vai percorrer essa malha nesse sentido horário aqui geralmente e o primeiro sinal que a gente encontrar é o sinal que a gente bota na equação. Olha aqui. Menos V, que é a tensão da fonte. Seguindo aqui, mais a tensão no resistor R1, que na verdade é Ix vezes R1. Pela lei de Ohm. E mais de novo, Ix vezes R2. A soma disso aqui tudo tem que ser igual a zero. Isso aqui a gente podia chegar nesse resultado aqui usando a lei de Ohm só, mas dessa vez a gente fez uma outra abordagem que é através da soma das tensões na malha. Então com essas duas leis a gente vai poder resolver uma infinidade de circuitos aí, lineares com resistores, fontes, fontes dependentes. Vamos começar fazendo um exemplo aqui e vamos ver como é que a gente vai aplicar as leis de Kirchhoff. Olha aqui, a gente tem um circuitinho, os resistores são dados em Ohms, a corrente em Amperes e a tensão em Voltos. Nós temos uma fonte, dois resistores e uma fonte de corrente aqui. A primeira coisa que você tem que notar é que com os métodos que a gente tinha antes, a gente não consegue resolver esse circuito. Por quê? Olha só, a gente não tem, a gente não pode fazer nenhuma associação entre esses dois resistores, eles não estão em série, eles não estão em paralelo por causa das fontes aqui. Então a gente não teria como resolver eles sem o uso das leis de Kirchhoff até agora. Para começar então, vamos definir quais são as nossas incógnitas. Olha só, vamos definir essa corrente aqui como sendo a corrente I1 e essa outra corrente aqui como sendo a corrente I2. A primeira coisa que você tem que notar aqui é que a gente não sabe qual é o sentido dessas correntes I1 e II, a gente está arbitrando elas. A gente vai saber se esse sentido arbitrado está correto só lá no final quando a gente tiver o resultado. Vamos definir esse nó aqui como sendo o nó A e essa malha aqui como sendo a malha B. O que nós vamos fazer primeiro então? Vamos aplicar o KCL em A. KCL é a lei de Kirchhoff dos nós que diz que a soma das correntes no nó é igual a zero. Olha só, aqui a gente tem 4 amperes. Todas as correntes aqui nesse nó estão entrando. Então, pela nossa convenção, elas são todas positivas. Então vamos botar aqui I1 mais I2 mais 4 é igual a zero. agora nós vamos aplicar o KVL, que é a lei de Kirchhoff das malhas, na malha B. O que isso vai nos dar? Olha aqui, vamos percorrer no sentido horário lá. Chegando aqui a gente encontra menos 10. Continuando, como a corrente I1 está nesse sentido, então a queda de tensão nesse resistor tem essa polaridade aqui, mais e menos do outro lado. Então a gente encontra aqui mais 2I1. Pela lei de Ohm, a tensão vai ser R2I1. Continuando na nossa malha aqui, o I2 está para cima, então a polaridade da tensão aqui é mais e menos. Então quando a gente chegar aqui, a gente encontra menos 1 vezes I2. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque é uma malha fechada. Então, o que a gente tem agora? A gente tem duas equações com duas incógnitas, I1 e I2. Isso aqui vira então um problema de álgebra. Olha só. A gente tem aqui as nossas duas equações. O que eu fiz aqui? Eu passei esse 4 aqui, que era positivo, para o outro lado negativo, e passei esse 10 aqui, positivo, para o outro lado. Aqui a gente tem nossas equações 1 e 2. Primeiramente, eu vou somar as equações 1 e 2. Isso vai me resultar em, olha aqui, I1 mais 2I1, 3I1. I2 menos I2 é zero, 10 menos 4, 6. Então, 3I1 igual a 6, o que vai nos dar I1 igual a 2 amperes. Se a gente sabe que I1 é igual a 2 amperes, a gente substitui o 2 nessa equação aqui. E vai ficar menos 4 menos 2, então I2 igual a 6, menos 6 amperes. Bom, então tá, descobrimos as nossas duas incógnitas. Agora a gente vai voltar para o circuito para interpretar ele e ver o que realmente significa esse nosso resultado aí. Olha aqui, a gente tem aqui o nosso circuito com os resistores e as duas correntes indicadas ali. E a nossa resposta está aqui, ó, I1 é igual a 2 e I2 é igual a menos 6. A gente vai fazer três coisas. A primeira delas, a gente vai perceber como é que o sinal dessas correntes influencia no nosso resultado. Olha aqui. Lá no início a gente arbitrou valores para I1 e I2. Ou seja, a gente botou que I1 estava para cá e que I2 estava para cá, mas a gente não sabia se isso era verdade. Agora com o nosso resultado a gente sabe que I1 é 2, então o nosso sentido arbitrado estava correto. Já I2, ele ficou com um sinal negativo. Então o que significa? A gente pode falar isso de duas maneiras. Ou que a corrente está entrando no nó e vale menos 6, ou a corrente está saindo do nó e vale 6. Esse resultado, menos 6, indica que o sentido arbitrado por nós no início não era o sentido correto da corrente. Agora vamos fazer mais uma coisa que vai ser verificar a validade das leis de Kirchhoff. Olha aqui. A gente tem aqui 4 amperes. Primeiro, a lei de Kirchhoff dos nós, a gente tem que ver se a soma dessas correntes no nó é zero. E é, né? 2 mais 4 menos 6, zero. Tranquilo. Agora vamos ver se a soma das tensões nessa malha aqui é zero. A tensão nesse resistor aqui vai ser 2 vezes 2, 4. A tensão nesse resistor aqui, a gente tinha arbitrado a corrente para cima, mas agora a gente pode usar o sentido real da corrente então. Na verdade a gente tem 6 amperes aqui para baixo. Então a tensão nesse resistor aqui é 6 vezes 1, que é 6 volts nessa polaridade aqui. Agora vamos percorrer essa malha aqui. O que a gente tem? Menos 10 mais 4 mais 6. Fecha zero, comprovando a lei de Kirchhoff das malhas. Então está pronto esse nosso exemplo. Agora o que você tem que notar? Na verdade a gente aplicou agora um método, que é o método das leis de Kirchhoff, que ele vai ser aprofundado na próxima aula e a gente vai ver como é que a gente aplica ele para um circuito maior e a gente vai poder descobrir todas as correntes desse circuito através desse método aí, só aplicando KVL e KCL nos nós e malhas. Era isso aí então, até a próxima.